Abertura Abertura Muito obrigado, Beto. É um honor estar aqui com a Rádio Pax. O Zayde é um grande amigo e grande admirador da rádio comunitária. Então, é um honor. Muito obrigado. Muito obrigado nós pela visita e pela presença aqui na Rádio Pax. Bem, sabe-se que o senhor diretor visitou alguns distritos da província de Sufala, que de forma particular foram severamente fustigadas pelas intempéries. Estou a falar do Idai também, do Eloís. Mas, senhor diretor, do que viu e ouviu da população? O que é que tirou como lição dos afetados do ciclone Idai? Muito obrigado pela pergunta, Beto. Pois, eu estive aqui depois do ciclone Idai. Eu vim justamente duas semanas depois do ciclone Idai com a resposta humanitária do governo dos Estados Unidos da América. Então, eu, depois do Idai, fui ao distrito de Niamatanda e também fui ao distrito de Buzi, nessa época, em helicóptero, porque não havia acesso terrestre ao distrito de Buzi. Eu vi os estragos, o desastre que provocou o ciclone Idai, tantas vidas afetadas, hospitais destruídos, escolas também, sem teto, todas as pessoas, centros de milhas de pessoas deslocadas. Então, esta é a primeira, hoje, a primeira visita que eu faço à Sofala, à beira, depois dessa visita. Então, para mim, causa um grande impacto emocional ver. Primeiro, tivemos a oportunidade de visitar o hospital de Niamatanda e também o hospital de Buzi, onde o Zaid ajudou na reconstrução, reabilitação desses hospitais. E esses hospitais ficaram, depois dessa reabilitação, ainda melhor que estavam antes do ciclone Idai. Então, onde há dois anos, onde eu via destruição, hospitais sem teto, sem medicamento, sem nada, os médicos e enfermeiras não tinham onde receber as pessoas. Hoje, hoje, têm um lugar seguro, um lugar digno, onde as pessoas podem receber serviços para maternidade, serviços para tratar as doenças de malária. Têm salas de operações cirúrgicas, têm também, como se chama, como depósito para guardar os medicamentos. E tal, eu vi também que a atitude de pessoal médica, os diretores e as enfermeiras, os médicos, têm muito espírito para volver a reconstruir essas comunidades e prover o serviço médico muito importante, muito bom. E, em termos do material de reconstrução, está-se a usar mesmo material resiliente para estas infraestruturas? Sim, sim. Evidentemente, estamos a acatar os padrões de construção para áreas que têm ciclones tropicais, como o Sofala, para não volver a perder os tetos durante um ciclone. Muito bem. Das várias unidades sanitárias que, de forma particular, visitou e que receberam as obras de reabilitação, pois ciclones Idai e Luísa, implementadas por várias organizações nacionais e estrangeiras, no seu todo, o quanto o ZEID desembolsou como fundo para a reabilitação destas infraestruturas? Sim, então, terça-feira visitamos e também queria mencionar que nesta visita fizemos várias visitas conjuntamente com a UNICEF, porque a UNICEF também é um parceiro muito importante, evidentemente, para as crianças. Então, visitamos o hospital de Niamatanda com a diretora Ania Alrindo Tovella e também o diretor clínico Torres Miquitaio, onde vimos a reabilitação. No caso de Niamatanda, investimos 800 mil dólares na reabilitação, então, agora têm, como eu dizia, têm depósito para medicamentos, têm farmácia, têm áreas para receber maternidade, têm como pré-maternidade, têm sala de parto, também salas pós-parto, têm um hospital de Niamatanda, agora têm incubadores para os casos neonatais, onde é importante ter o calor para a sobrevivência dos neonatais, têm sala pós-natal e têm também salas para diagnóstico e tratamento de HIV e várias outras instalações. Estão em Niamatanda, investimos 800 mil dólares, em Búzi investimos 900 mil dólares, também para fazer reabilitação, mas também ampliação. Como eu disse, tanto o hospital de Búzi como Niamatanda ficaram ainda melhor do que estavam antes dos clones. E estas associações ou organizações que, obviamente, receberam os fundos do ZAID, em que áreas temáticas que estas associações ou organizações trabalham e que faixa etária que eles mais trabalham, idosos, crianças ou mulheres? Sim, pois trabalhamos com vários parceiros, por exemplo, trabalhamos aqui em Sofala com a Unicef, também trabalhamos com a organização Pathfinder e também a organização local com o Sanas. Exato. Exato. O nosso apoio vai dirigido mais às crianças, também às raparigas adolescentes, os rapazes adolescentes também, a saúde reprodutiva, a saúde reprodutiva, prevenção de HIV, também os que estão à etapa etária de reprodutiva, então as mães principalmente. O ZAID não trabalhamos tanto com os idosos, então o nosso enfoque é pessoas que estão na idade reprodutiva, mais a saúde materna e infantil, sim. Três horas e trinta e minutos em toda a República de Moçambique, em estúdio com o diretor interino do ZAID de Moçambique, o senhor Martim Maglino, que está aqui, obviamente, a dar o ponto de situação da tempestade que assolou a cidade da Beira, ou a província de Sofala, estou a falar-vos do IDAI, ele que esteve de visita à província de Sofala, e, obviamente, visitou algumas infraestruturas que o ZAID está a financiar. Vamos, uma curta pausa, voltamos para a segunda parte desta nossa entrevista. Até já. Estamos com três horas e trinta e quatro minutos em toda a República de Moçambique, tarde de quinta-feira, hoje, 15 de julho, para o ano de 2021, em estúdio. Estamos com o diretor interino do ZAID de Moçambique, o senhor Martim Maglino, que está aqui a falar sobre a visita que está na feita à província de Sofala. Depois desta curta pausa, senhor diretor, aqui na cidade da Beira, obviamente, o governo americano também tem financiado alguns projetos no âmbito da sua responsabilidade social. Gostaria de saber quais são essas ações, esses projetos, e se ainda mais projetos em manga para a cidade da Beira. Muito obrigado, Beto. Então, posso contar também um pouco sobre toda a província de Sofala, não só a cidade de Beira? Exato, podemos, sem problemas. Sim, ok, muito obrigado. Então, estamos aqui esta semana para ver como a conclusão do projeto que tivemos com a Unicef, mas também falar com a Unicef sobre as possibilidades de fazer novos projetos no futuro. Então, eu vou dar como um resumo breve das coisas que temos alcançado nos últimos anos. Por exemplo, aqui em Sofala, temos ajudado muito na saúde materna infantil, também na Covid e também na resposta humanitária depois do ciclone IDAI. Por exemplo, nos últimos cinco anos, com o apoio da USAID, o sistema de saúde aqui da Sofala evitou 1.500 mortes maternas. Estamos a falar de 1.500 mais que hoje estão vivas, que sem a ajuda da USAID talvez não estariam vivas hoje. Também 15.000 mortes infantis também evitadas. Então, estamos a falar com o nosso apoio. E esse apoio que eu vi, digamos, no hospital de Niamatanda, o hospital de Buzi e outros tantos centros de saúde. Então, equipamento, formação, coaching para o pessoal, para adoptar boas práticas modernas, para saber diagnosticar rapidamente uma doença, estado de desnutrição, estado de malária, e um tratamento rápido para responder e evitar a morte dessa criança. Então, 15.000 crianças de Sofala hoje estão vivas, que talvez sem o nosso apoio não estariam vivas. E também apoiamos orfãos vulneráveis, que talvez perderam os seus pais a HIV. Então, só em Sofala estamos a apoiar 13.000 orfãos. E também estamos aqui, o nosso apoio maior é o apoio para o tratamento de HIV. Então, diagnóstico, conselhamento, conselharia, e também os medicamentos, tratamento da doença. Então, neste momento temos, em Sofala, 95.000 pessoas que estão a receber, estão a seguir o seu tratamento com sucesso. E também, por meio de boas práticas de comunicação social, de falar abertamente e evitar estigma contra a HIV, SID, temos prevenido a infecção de 25.000 crianças. O que é muito importante, então, temos 25.000 crianças que em Sofala que não têm HIV, mas sem uma boa prevenção, sem falar, sem uma educação, socialização, talvez essas crianças estariam infectadas com HIV. Também quero rapidamente falar da resposta humanitária da USAID depois do ciclone e DAI. Então, depois do ciclone e DAI, o governo dos Estados Unidos da América foi o doador maior, o parceiro maior de Moçambique. Talvez os seus ouvintes lembram que quando os aviões militares dos Estados Unidos aterrissaram aqui no aeroporto da Beira, essa foi a força aérea dos Estados Unidos, esses aviões vieram desde a Alemanha. Temos uma base aérea lá na Alemanha, então esses aviões trouxeram abrigo, comida e outras coisas necessárias para a resposta humanitária. E demos apoio como, como se diz, vouchers, como crédito para a compra de comida para 496.000 pessoas de Sofala. Quase 500.000 pessoas receberam comida e também apoiamos no que é água e saneamento depois da ideia. Finalmente, estamos aqui também ainda a sofrer esta pandemia da Covid e o USAID está também a apoiar o governo moçambicano, o povo moçambicano na luta contra a Covid. Doámos, o ano passado, os Estados Unidos doaram 50 ventiladores ao país de Moçambique e 3 desses ventiladores estão aqui na Beira. Também doámos 30.000 máscaras cirúrgicas e 7.000 máscaras N95 para os médicos, as enfermeiras. Então, basicamente, o grosso do nosso apoio na Beira é Sofala, apoio humanitário depois do ciclone IDAI, reconstrução de infraestrutura de saúde, também a resposta à Covid-19, mas também estamos no Parque Gorongosa e também as aldeias, a Vila Gorongosa e as aldeias, as comunidades que estão dentro e fora do parque. E um esforço muito importante que fazemos lá, ajudamos em várias coisas, agricultura como cultivo para as comunidades que estão ao redor do parque, o café da Gorongosa, somos sócios dessa iniciativa de produzir café da Gorongosa, que agora o café da Gorongosa vende-se nos Estados Unidos, vende-se na Europa. Então, é um produto, é uma marca mundialmente conhecida, essa marca de café da Gorongosa, Parque Nacional. Mas também o que estamos a apoiar lá em Gorongosa, que é muito, muito importante, e também reflete muito os nossos valores, são clubes de raparigas. Porque nos Estados Unidos, em USAID, sabemos que o progresso de um país depende muito das suas mulheres. Então, se as raparigas moçambicanas terminam a secundária, termina a primária, a escola primária, mas também temos o objetivo que todas as raparigas vão terminar com sucesso a secundária. Essas raparigas têm uma maior educação, têm mais capital humano para ser melhores mais, para planear bem a família, para planear quando é que querem ter os seus filhos, quantos filhos querem ter. Também, essas raparigas vão ter mais possibilidades econômicas, porque têm mais conhecimento, maior educação. Então, isso é um enfoque que temos aqui em Sofala, como se diz, empoderamento? Empoderamento. Empoderamento da rapariga, da mulher. Mas isso não quer dizer que também não estamos a ver o progresso dos rapazes. Também é muito importante que os rapazes terminem a escola e também tenham bom conhecimento para evitar as doenças, principalmente aqui, HIV, SIDA, é muito forte aqui em Sofala e Manica. Então, estamos a trabalhar muito com os rapazes para a prevenção, para ter relações sexuais, como se diz? Preventíveis. Sim, responsáveis e tudo, para evitar contagiar-se de uma doença, que essa doença HIV é forte. Depois necessita tratamento e, então, é melhor prevenir HIV antes de, como se chama, espalhar essa doença. Exato. Senhor Diretor, mencionou aqui a ação que o governo americano, o USAID, está a apoiar a Moçambique no que tange a pandemia da Covid-19. Queria aqui ter uma noção. O país está a registrar já a terceira vaga da Covid-19. De que forma que o USAID está a apoiar já a registro de mortes nesta terceira vaga da Covid-19? Que ações concretas estão a ser realizadas pelo governo americano? Ou mesmo que, futuramente, pretende-se apoiar a Moçambique, sobretudo, nesta terceira vaga da Covid-19? Muito obrigado pela pergunta, Beto. Estados Unidos da América está a fazer mais que qualquer outro país, realmente. Posso dizer, honestamente, a nível global, o governo, o presidente Biden, anunciou que Estados Unidos vão doar 3 mil milhões de dólares a essa iniciativa COVAX, para a produção e distribuição de vacinas. Então, estamos a apoiar muito na produção e distribuição de vacinas. Também, Estados Unidos, há pouco, há como três semanas atrás, Estados Unidos anunciaram que vamos apoiar na produção de vacinas, mais ou menos regionais, aqui em África do Sul, apoiaremos a uma iniciativa com o Johnson & Johnson e umas farmacêuticas da África do Sul para fazer uma produção importante da vacina Johnson & Johnson em África do Sul. Então, a vacina ficaria muito mais perto de Moçambique. A vacina não vai vir de países muito longe daqui. Especificamente, aqui em Moçambique, também, o ZEID está a fazer várias coisas. Como eu mencionei, o ano passado doamos 50 ventiladores, mas também, no transcurso do ano, doamos equipamento, doamos luvas, doamos máscaras, doamos, não sei como se chama, como canais nasais, e todo o equipamento para prover o oxigênio. Então, essas mascarinhas para respirar o oxigênio. Neste momento, estamos a trazer uma planta para produzir oxigênio para o Hospital Central de Nampula. e estamos também com o Ministério da Saúde, que, obviamente, o Ministério da Saúde é, como o líder nesta luta, é o capital de equipa. Então, estamos a seguir as iniciativas do Ministério da Saúde para distribuição de oxigênio, distribuição de luvas, de máscaras, e também formação, porque, digamos, no caso destes, esses ventiladores, e também o equipamento de oxigênio necessita de uma formação especializada. Então, levamos dois médicos de cada província, dois médicos de Sofala, de Manica, de Nampula, de Zambésia, a Maputo, para receber uma formação especializada. Exato. Estamos mesmo já a caminhar para o momento final desta nossa entrevista, nesta tarde de quinta-feira. Senhor Diretor, sei que sabemos nós que, ao longo da sua visita à província de Sofala, um dos assuntos foi o encontro com as autoridades governamentais de Sofala, neste caso, a secretária de Estado de Sofala. Do encontro, o que é que se abordou? E, obviamente, espera-se mais o encontro com o governador da província de Sofala. O que é que se abordou com o encontro mantido com a secretária de Estado, Estela Pinto Zeca, e o que é que se pôde inspirar também do encontro com o governador Lourenço Ferreira Bulha? Obrigado, Beto. Sim, efetivamente, segunda-feira tive um encontro com a secretária de Estado, Estela Pinto Zeca. Eu gostei muito desse encontro. Ela é uma mulher, uma lideresa muito jovem também, é mulher, é feminina, e tem muita energia, muito dinâmica. Ela falou também muito eloquentemente das prioridades para as mulheres. Ela falou, basicamente, de duas coisas. Um, que ela quer uma relação estratégica com os parceiros, também com o ZEID. Então, a província de Sofala está a desenvolver uma estratégia provincial, ou afinar esta estratégia. Ela pediu que o ZEID se unasse a esta estratégia. Então, o ZEID, os parceiros, que não façamos coisas individuais, ou coisas como... Sim, individuais. Exatamente. Então, eu gostei que ela tem uma visão muito estratégica. Também, ela falou muito do que acaba de falar, os direitos da mulher, e a importância do progresso da mulher. Ela sabe que o progresso de Sofala depende... Podemos medir o progresso de Sofala exatamente com os mesmos termos onde vamos medir o progresso da mulher de Sofala. Se as raparigas e as mulheres progressam em termos de poder político, poder econômico, nível de educação, aqui em Sofala, Sofala também vai progressar mais rapidamente. Então, eu gostei muito desses mensagens. Espero que amanhã terei também um encontro com o governador de Sofala. e espero também falar dos desafios, porque Estados Unidos e América, evidentemente, temos aqui ajudado muito, depois do ciclone. Também somos um parceiro muito importante na luta contra HIV. Mas quero conhecer as outras prioridades do governador. e também falar da descentralização. É um tema muito importante, onde o governo, tanto por parte da secretária do Estado, mas também por o governador, cada quem tem as suas respectivas autoridades. Qual é a visão de descentralização do governador? Muito bem, já nos últimos minutos desta nossa conversa, esta nossa entrevista, com o diretor interino do USAID em Moçambique, Martim Magli, senhor diretor, já nos últimos minutos, alguma coisa que ficou, queira acrescentar, ou também um momento oportuno para deixar apelos à população moçambicana sobre várias questões que aqui foram mencionadas, sobretudo, esta pandemia que o mundo vive hoje, a Covid-19. Este é um momento oportuno. Muito obrigado, Beto, por considerar estes minutos, esta entrevista. Gostei muito. Pois gostaria de animar as pessoas a pôr máscara, a pôr máscara em todo momento, porque Sofala já sofreu muito, Sofala já sofreu o ciclone Idai, ciclone Luiz, então também, Sofala já não necessita sofrer mais. Só para uma atualização, senhor diretor, agora Sofala tem um registro de 34 óbitos, desde o mês de janeiro a esta parte, já tem um registro de 34 óbitos por Covid-19. Sim. E não queremos mais óbitos? Não, 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 não queremos mais. Então, pôr máscara, por favor, ponham máscara e também que abram as janelas, abram as janelas, abram as portas, o ar, pelo menos nos lugares públicos, nos lugares públicos. É necessário abrir as janelas, portas e pôr máscara para evitar, porque a vacina ainda há muita necessidade no mundo. Então, acho que os choventes sabem que na Índia houve muitos mortos, no mesmo Brasil houve muitos mortos. Então, não existe neste momento suficiente vacina para destruir a todo mundo neste momento. Então, Moçambique terá de como esperar alguns meses e vai ser como se chama, como uma vacinação, a campanha de vacinação é muito importante. É muito importante quando tiver a oportunidade de receber a vacina, receber a vacina. A vacina vai salvar vidas, como o tratamento da HIV também funciona. Mas, até conseguir a vacina aqui em Sofala, a única maneira é prevenção utilizando a máscara. Sim, por favor, porque não queremos mais óbitos na beira nem em Sofala. Muito obrigado, Sr. Diretor Interino do Zaire Moçambique, Sr. Martin Maglund, por esta entrevista aqui nos estúdios da Rádio Parques. Nós queremos agradecer. É uma honra tê-lo aqui em estúdio, aqui na cidade da Beira, sobre esta visita que está, então, a fazer, a efetuar a província de Sofala. Deixou aqui ficar os pontos e a situação depois da passagem do ciclone Idae. O Sr. Diretor visitou aqui os distritos que foram severamente assolados pela tempestade Idae. Também Heloís deixou aqui a situação da Covid-19. Também acaba de deixar aqui apelos para a sociedade beirense, sofalense, porque não também a sociedade moçambicana. Mais uma vez, Sr. Diretor, nosso muito, muito, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Parques. Muito obrigado, Beto. Também quero agradecer ao Rádio Parques por conceder esta oportunidade para falar. Estados Unidos da América, sabemos a importância que tem a rádio comunitária. Valoramos muito e gostamos muito de falar diretamente com os ouvintes da Rádio Parques. E quero que saibam também os ouvintes que Estados Unidos da América é um país amigo de Moçambique. Estivemos aqui depois do Idae e vamos continuar aqui no futuro. Vamos apoiar o Parque Gorongosa. Vamos apoiar a reconstrução. Vamos apoiar, melhorar a qualidade de saúde aqui e vamos ajudar a prevenir tanto a HIV, SIDA, como outras doenças. Quero que saibam que Estados Unidos da América está aqui. Estamos aqui para longo prazo. Obrigado. Muito obrigado. Também assim esta entrevista com o Diretor Interino da USAID em Moçambique, o Sr. Martim Marquinhos, que estava aqui em estúdio da Rádio Parques. Eu sou Beto Jorge Sapão, que nos viu esta entrevista. A todos, ótimas com a restante programação deste canal de rádio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.